Foi a roupa e eu vou dar aquele aqui Qual é a mulher aqui que já descobriu assim O celular é uma linda aqui do mar Ele ficou cabelo Eu marco aqui na cidade, mas cresci no mar O menor de ilusões Não tenho medo de nada, me diga pra lá A gente não se sobe Já que eu tenho essa brincadeira, até vou morrer, mas já saio da mão O que me deixa frustrado, meu amor é tão barco, o amor é tão barco Mas sei que ninguém quer ver Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pega meu celular Eu vou ver sem perder Eu vou ver sem suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular não vai ter medo de nada